Meio-dia Catarina, oferecimento Unifique, a tecnologia nos conecta. Mega Loja Querish, em Campinas, um novo conceito, tudo em um só lugar. Geração Hyundai, sempre à frente por você. Olá pra tarde, Tribunal de Contas do Estado aprova edital para a construção do Parque Urbano e da Marina da Beira Mar Norte em Florianópolis. Polícia Rodoviária Federal intensifica fiscalizações por causa do feriado prolongado. Secretaria da Saúde permite o retorno do futebol recreativo para as regiões que não estejam no risco gravíssimo da pandemia, mas ainda assim com algumas restrições. A sexta-feira começou com nebulosidade e até chuva em algumas regiões do Estado. Será que o feriadão vai ser assim também? A gente vai saber daqui a pouquinho na previsão do tempo. E hoje é sexta-feira. Sexta-feira é dia de quê? De música, banda e live aqui na tela da TVBV. E sabe quem faz a festa hoje? Está aí, ó. O fenômeno do pagode de um sim, o que, aliás, vai fazer um show exclusivo pra gente. Todos os detalhes daqui a pouquinho nessa edição do Meio Dia Catarina que está começando. Bem-vindos. O Tribunal de Contas do Estado aprovou o edital pra construção do Parque Urbano e da Marina, na Beira Mar Norte, em Florianópolis. Essa aprovação foi de cinco votos a zero. A decisão veio após sessão extraordinária do Tribunal de Contas do Estado. O parecer acatado foi emitido pelo conselheiro José Ney Ascari. Com a decisão, a Prefeitura de Florianópolis vai poder dar sequência nos procedimentos relativos ao edital de concorrência internacional para a concessão da construção e operação do Parque Urbano e da Marina da Beira Mar Norte para iniciativa privada por 30 anos. No parecer, o conselheiro determinou a inclusão no edital de critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros de qualidade, fluxo de caixa e plano de negócios do empreendimento, etapa que vai ocorrer após a aprovação do projeto executivo pelos órgãos competentes. O prefeito da capital, Jean Loureiro, comemorou a decisão. A partir de agora, a Prefeitura vai homologar o processo licitatório, vai fazer o chamamento da empresa vencedora para assinatura do contrato. A partir dali, ela constrói o projeto executivo que é aprovado pela Prefeitura, faz os estudos ambientais, tira a licença ambiental. Nós vamos realizar a análise do estudo de impacto de vizinhança, diante de todas as questões urbanísticas. E a partir daí, nós vamos falar de geração de emprego, construção de um grande empreendimento, que vai trazer mais recursos para Florianópolis, fortalecer o turismo, mais investimentos, uma mudança para a cidade de Florianópolis. Florianópolis vai ser uma até agora e outra com esse avanço da conquista do Parque Marina para a nossa cidade. Sem dúvida alguma, é uma grande conquista aí para a cidade. Olha, a Polícia Rodoviária Federal intensifica fiscalizações durante o feriado prolongado. A Operação Independência 2020 começou hoje e se estende até a meia-noite da segunda-feira, dia 7. A Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina estima que haja grande aumento na circulação de veículos nas rodovias devido ao feriado cívico. Apesar das autoridades estaduais ainda recomendarem o distanciamento social, municípios flexibilizaram algumas medidas e com o feriado pela frente, as pessoas tendem a sair mais de casa e também pegar a estrada. Considerando que o fluxo de veículos está muito próximo da normalidade, está quase igual ao período anterior à pandemia da Covid-19, esse feriadão a expectativa é que muitos veículos vão pegar a estrada, muitas famílias vão acabar viajando, visitando seus parentes. Então, por isso, a PRF vai estar com a Operação Independência, que se caracteriza pelo aumento da presença policial. Policiais vão ser convocados para trabalhar no período de folga, para reforçar a equipe ordinária e tentar coibir aquelas condutas que levam a acidentes. Na terça-feira, dia 8, também é feriado em Curitiba, então espera-se um grande fluxo de veículos nas BR-101 e 280 no norte do estado, principalmente nos acessos às praias. A PRF alerta aos motoristas que tenham muito cuidado nas BR-101 e 282, região da Grande Florianópolis, e na BR-470 de Navegantes a Blumenau. Esses trechos têm grande índice de acidentes. No ano passado, não houve operação, pois o feriado caiu em um sábado. Já em 2018, nos quatro dias de operação, a PRF registrou 116 acidentes, nos quais 140 pessoas ficaram feridas e seis morreram no local. A previsão é de chuva durante o feriadão, então o motorista deve aumentar a distância para o veículo que segue à frente, reduzir a velocidade, é importante também jamais ultrapassar em local proibido, jamais fazer uso do celular enquanto dirige, não usar o acostamento se tiver fila, usar, claro, os faróis durante o dia também, é lei, é obrigatório, e aquela de sempre, se beber, consumir bebida alcoólica, não dirigir depois. E se for viajar, vale lembrar que ainda estamos em plena pandemia, então vá com cuidado, tome todos os cuidados necessários, leve a sua máscara para onde você for, mantenha o distanciamento social e cuide de quem você ama. A gente vai aproveitar, inclusive, para atualizar a situação do coronavírus aqui no Estado, de acordo com o último boletim divulgado pelo governo na quinta-feira à noite. 1.682 novos casos foram acrescentados ao balanço e 27 óbitos também em 24 horas. Hoje, Santa Catarina tem 184.204 casos de pessoas que testaram positivo para a Covid-19. Desse número, 173.163 pessoas já estão recuperadas da doença, mas tem 8.689 que continuam fazendo o acompanhamento, ou seja, estão ativos para o vírus. Desde o início da pandemia, 2.352 pessoas já perderam a vida para a Covid-19 em Santa Catarina. Em relação à ocupação de leitos de UTI pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, no Estado, hoje, nossa taxa de ocupação está em 69,8%. E uma portaria foi publicada ontem no Diário Oficial pela Secretaria de Saúde, permitindo o retorno do futebol recreativo ainda durante a pandemia, mas, claro, com muitas regras, né? Eu vou conversar agora ao vivo com o repórter Guilherme Bernardi, que está em um lugar, uma dessas quadras, que voltará a receber os seus jogadores já a partir de hoje. Gui, boa tarde, querido. Que tem regras, tem regras, mas o importante é que o futebolzinho aí com os amigos já está começando a voltar, né? Verdade, Karen. Tem muita gente feliz, né? Quem não está com saudade do velho, né? Futebol entre amigos. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Com a curva de casos diminuindo, o Estado, é normal que o Estado vá flexibilizando algumas medidas. Agora, colocou regras no futebol recreativo. Famosa, famosa pelada entre amigos. Existem bastante regras e as atividades estão ligadas ao mapa de risco das regiões. Vamos conferir agora essas principais regras. Nas regiões com risco gravíssimo para a doença, o futebol recreativo está proibido. Nas regiões com risco grave, os jogos só podem ocorrer em dias alternados. Nas regiões com risco alto ou moderado, os jogos podem ocorrer em todos os dias da semana. Regras para os jogos. Todos os jogadores devem ter 16 anos ou mais. Somente os jogadores podem participar. Não são permitidos acompanhantes. Todos os jogadores devem usar máscara durante os preparativos, retirando apenas quando estiverem jogando. Árbitros devem usar máscara e apito eletrônico. Rodas de aquecimento, confraternizações e cumprimentos físicos entre os jogadores estão proibidos. O uso de churrasqueira para confraternizações também está proibido. Proibido o uso de coletes para identificar os times. Proibido o uso de vestiários. Então, Karen, as regras não param por aí. Existem também as do estabelecimento. Eu vou citar algumas aqui. O acesso está liberado apenas às pessoas com horário agendado. Então, você precisa agendar o seu horário para jogar o futebol com os amigos. Deve ter medida de temperatura dos participantes, funcionários do estabelecimento também. O acesso esse só está liberado para quem agendar, já falei. Pessoas com temperatura corporal acima de 37,5 ou que se sintam meio gripadas, essas coisas, estão proibidas nesses eventos. Os jogos precisam ter um intervalo de 10 minutos entre as partidas para a higienização das bolas e também da quadra. São várias regras, como a gente pôde ver aí. E essas regras estão valendo e precisam de responsabilidade de todos, que é o mais importante. Eu vou conversar agora com um ex-jogador profissional, empresário, e que ele é nada menos, nada mais, nada menos, que o segundo maior artilheiro da ressacada. Eu estou aqui com o Décio Antônio. Saudade de uma pelada, meu amigo? Exatamente, acho que todo mundo estava esperando por esse momento, né? Não só os donos dos estabelecimentos, mas todos os participantes, os jogadores que vêm aqui, os atletas que batem uma pelada e tudo. Quase seis meses, né? Dia 17, vamos completar seis meses que estamos parados. Então, a esperança era sempre que estava dentro do nosso coração, esperando realmente que isso acontecesse e voltamos hoje para voltar a praticar aquele futebol à noite. Tudo com suas determinações, regras estabelecidas até agora. Muito importante essa retomada para o setor, né, Décio? É claro que a responsabilidade não é só de vocês, é de todos, para que lá na frente o governo não vete de novo. Exatamente, depende muito da gente, principalmente dos estabelecimentos, para a gente fazer aquilo que foi colocado, né, ter uma organização. E o pessoal que vem jogar também tem que ajudar, né, porque não adianta, ah, liberou, então está tudo liberado, pode chegar, se tem aglomeração, não, não. É tudo organizado para daqui a pouco a gente, como você frisou muito bem, não parar novamente. Então, a gente está preparado para isso e vamos levar em frente com a melhor maneira possível. Décio, conta aqui para a gente, bate o futebolzinho com os amigos ainda? Bato, bato, duas vezes por semana e ainda é condicionamento físico, tem que fazer, né? Agora liberado, então, é uma beleza. É, é uma beleza, a gente já estava preparado para isso, vinha fazendo um condicionamento físico já, né, para ter uma melhor condição até para a saúde e agora com a bola vai melhorar mais ainda. Décio, obrigado para atender a gente, bom final de semana. Karen, lembrando uma coisa que é importante, está valendo para dias de semana, finais de semana está proibido ainda. Volto contigo aí no estúdio. Ô Gui, eu quero saber, aproveita que você está aí, primeiro agradece o Décio aí por nós também, quero saber se você vai encarar aí uma partidinha com o Décio. Então, Karen, eu me aposentei dos gramados o ano passado, depois de um rompimento no tornozelo, graças ao futebol da empresa, né? Mas, enfim, meu esporte é outro. Mas eu vou arriscar uma coisa, para a gente, já que é sexta-feira, fechar com chave de ouro, pode ser? Pode, pode. Como é que vai ser fechar com chave de ouro? Vamos lá, aqui, ó. Ó, aqui, ó. Ó, olha só. Guilherme, é verdade, quase fez um gol ainda aqui. Mas, estamos lá. Para a gente fechar esse ao vivo, em chave de ouro. Está vendo? Eu acho que você não está mais aposentado a partir de hoje aí, do futebol. Beijo. Até mais. Quase fez um gol, né? Gente, é um feriadão, hein? Será que vai ser nubladinho, com condição de chuva? Será que vai dar uma melhorada no tempo? O que será que vem por aí? A gente vai saber depois do intervalo. Até já.